Ansiedade louca Quando eu de amor estava quase morrendo Senti seus lábios para a vida me trazendo Qual respiração? E o quê? E só o amor o quê? Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevia essa canção E só o amor? Só o amor vale tudo na vida E o quê, Maria? Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevia essa canção Com a salva da mão assim É tudo bem Embora apareça